E aí pessoal, beleza? Seja bem-vindo ao Marcam Motovlog, um canal dedicado ao mundo das duas rodas O papo de hoje é sobre o consumo aqui da nossa querida Yamaha XTZ250 Lander, a minha Smurfette É uma Lander 2020, agora tem uma 2021, né? Ela não é mais lançamento Falar sobre o consumo dela Ela é uma moto de quatro cilindradas, né? E é muito comum, né, cara? Quem procura moto custo-benefício quer saber o consumo É um ponto crucial, né? Numa decisão E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar na descrição o link pra uma planilha Onde eu controlo todos os meus abastecimentos Nessa moto eu consegui fazer isso de uma forma bem organizada, com KM e tal Mas eu vou te passar aqui no vídeo de forma rápida É... um... um resumo Dessa... desse consumo A minha melhor média que eu consegui fazer na Lander, né? Aqui vamos se considerar... é... tô falando só de cidade, tá? Eu não tenho dados muito precisos de... viagem, né? Porque eu viajei pouco com ela, né? Terei esses dados um pouco mais pra frente É... a minha melhor média foi 30... quase 35 km por litro Lembrando que essa ferição não é um com dor de bordo aqui da Lander, não, tá? É uma ferição direto na bomba, né? Com quilômetro rodado Então minha melhor média, né? Foi quase 35 km por litro Acho que mais uma informação importante é que eu peso 110 kg, né? Porra, pandemia, eu tô cada dia mais gordo, tá? Tá feio o negócio E... eu tenho 1,83 e eu sempre carrego... Coisas, né? Meu bauleto sempre tem coisas Eu vou deixar um card aí mostrando o que eu carrego no bauleto Eu sempre tô com notebook, né? Então... Pode jogar aí mais ou menos mais uns 5, 6 kg de carga aí Sempre na moto, tá? Que é de coisas que eu tô carregando Com base nisso, então... A minha melhor média foi 35 km por litro Quase 35 A minha pior média Ela foi... 25, alguma coisa Vai tá aí na tela O valor exato, né? 25, alguma coisa É... a minha média geral, né? Se você pegar todas as minhas médias Dividir pela quantidade de abastecimentos que eu fiz Tá dando 29, alguma coisa Ou seja... É a minha média geral Pra fazer um arredondamento aí Eu diria que ela faz 30 Quando o pessoal me pergunta Marcos, quanto faz tua lander? Faz 30, cara, na cidade Então se eu andar forte com ela Vou fazer uns 25 E forte é... é bem divertidinho Se eu andar de boa Na minha tocadinha aqui É fazer uns 30 E a minha melhor média foi na época do amaciamento Que eu andei bem de boa Então esses 35 Fui andando bem sossegado, entendeu? Tocada, tiozão e slow motion Negócio bem devagar Mas pra fazer 30 31 aqui, né? Na minha região Vocês podem ver Sobe e desce Não é um Minas Gerais Mas aqui também tem bastante Sobe e desce E é uma média Chega uma média boa Então tá aí, pessoal O pessoal me pergunta muito, né? Sobre a média da moto Exatamente Quem quiser mais detalhes Vai estar na descrição O link com a planilha Quem... Quiser só um resumo já Tem as informações aí na mão Beleza? Forte abraço Fique com Deus Até a próxima Valeu!